Olha só a história deste empresário, dono de uma hamburgueria. Ele morreu após ser infectado com o coronavírus. O que chama a atenção nessa história, e eu compartilho com você, é que o Fábio, ele era obeso, hipertenso, e ele foi levado uma, duas, três, quatro, cinco vezes a unidades de saúde. E toda vez que ele chegava lá, o pessoal falava assim, não, pode ir para casa, não é nada. Na última vez que ele foi levado, ele falou, olha, estou passando muito mal. Não, 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 não. Ele falou, não, estou passando mal. Não resistiu, morreu. Veja comigo a história completa, a história deste rapaz que foi cinco vezes a uma unidade de saúde buscar ajuda, veja. Fábio Brito, 38 anos, dono de uma hamburgueria dedicado no trabalho e um marido amoroso. É assim que ele era visto pela esposa. O empresário morreu no último fim de semana, após contrair a Covid-19. O Fábio, há duas semanas, começou com os primeiros sintomas, que foram febre muito alta, tosse seca, falta de ar. A gente foi diversas vezes nas unidades de saúde de Cariacica, e mesmo o Fábio sendo do grupo de risco, porque tinha sobrepeso e tinha pressão alta, nós fomos mandados para casa de volta. Pelas contas da família, o Fábio foi levado pelo menos cinco vezes a unidades de pronto atendimento de Cariacica, mas todas as vezes ele era mandado de volta para casa. O Fábio fez todo o tratamento em casa, certinho. Ao invés de melhorar em casa, ele só foi piorando. E mais uma vez, os parentes o levaram ao hospital. Pela última vez que a gente foi, o Fábio estava muito mal. Ele já estava com muita dificuldade de andar, de falar, de respirar. Mesmo assim, constataram uma pneumonia aguda nele, né? Mesmo assim, ele foi mandado para casa para fazer nebulização em casa. Foi só no município da Serra que Fábio conseguiu internação. Ele já foi entubado, já ficou como induzido, já foi sedado, né? E essa semana de evolução, do dia 4 até o dia 14, que foi quando ele faleceu, foi uma semana, assim, muito difícil, porque o estado do Fábio já estava muito grave. A lembrança de um homem divertido e alegre é o que fica na memória da esposa, que acabou de enterrar o marido. E é muito difícil para a gente falar isso, ter que alertar, para as pessoas terem consciência que é grave, que é sério. E eu espero que agora em morte ele também ajude com o exemplo dele.